Carinho Amor Cuidado Proteção Pensar em cada detalhe dos primeiros anos de sua vida Lembranças que ficam para sempre E o Lojão do Povo faz parte dessa história Quinzena do bebê Lojão do Povo Amor de mãe você encontra aqui Lojão do Povo, torra tudo o tempo todo Amor de mãe você encontra aqui